Vários veículos se envolveram com um acidente ontem na rodovia Carlos João Estras. Por sorte, eu digo por sorte porque poderia ter sido uma tragédia, um motorista, um motociclista teve ferimentos leves. Os estragos nos veículos revelaram que a batida foi forte. A caminhonete ficou com o parabrisa trincado e a lateral totalmente destruída. O acidente na rodovia Carlos João Estras ainda envolveu um Vectra e uma CG Titã. Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete seguia no sentido norte para o centro da cidade e ao passar a curva perdeu o controle da direção. Invadiu a pista contrária e bateu nesta van. Logo depois, ele ainda atingiu um carro e o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e também se envolveu no acidente. Infelizmente, os condutores aqui imprimam uma velocidade muitas vezes excessiva. Aqui o veículo de cor vermelha, a caminhonete ali, pelas informações iniciais, invadiu a pista contrária numa aquaplanagem. No momento estava chovendo realmente no local. Socorristas do SEAT foram acionados. Apesar da gravidade do acidente, as pessoas que estavam nos carros não se feriram. Um casal estava na moto e o piloto de 24 anos foi encaminhado à UPA do Jardim do Sol com ferimento na mão. Inclusive, foi um motociclista, ele se envolveu, foi uma das últimas pessoas a se envolver no acidente, mas infelizmente, na verdade, sobrou para ele, teve uma lesão na mão. O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira, na rodovia que é uma das principais vias que liga a Zona Norte ao centro de Londrina. O trânsito ficou lento por pelo menos duas horas. A PM registrou o boletim de ocorrência. O motorista da van contou os detalhes de como foi o desespero. Eu vinha pelo lado esquerdo da João Estrada, descendo. Estava chuviscando na hora e, de repente, eu via a caminhonete atravessar o canteiro e me atingindo eu e atingindo o senhor do Vectra. E, nisso, a moto que vinha atrás atingiu o Vectra. Quando eu desci, eu achei que tinha acontecido uma coisa muito grave, mas depois eu vi que todo mundo estava bem. O limite de velocidade da via é de 60 km por hora. A CMTU alerta que nas curvas, principalmente em rodovias, a atenção deve ser redobrada. Com certeza, por ser uma via de um trânsito um pouquinho mais rápido do que as do meio da cidade. Aqui, no momento do acidente, estava chovendo. Então, assim, tudo contribui para o acidente. A caminhonete ficou bastante danificada. Felizmente, não pegou de cheio esse rapaz, senão ambos os condutores poderiam ter se machucado gravemente.